O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, também nos ressuscitará, é a Palavra de Deus sobre a tua vida. Amém. Aleluia! Se comprou no céu! Se comprou no céu! Diga sobre a tua vida O que posso ver Se não valide O nosso servo O que posso dizer Se já se foi a esperança Nossa vergonha Nossa vergonha Essa resposta De passo no sol Há muito tempo Se foi alegria Não há espírito Não há palavra Filho do homem Mude a história Com tua boca Profetiza Com tua alegria Vem ao Espírito Essa palavra Ressuscita Ó terra que está Vem ao Espírito Com tua vida Resuscita O que posso ver Se não valide Se não valide O que posso dizer Se já se foi a esperança Nossa vergonha Nossa vergonha Nossa vergonha Está exposta O que posso ver O que posso ver Se não valide 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 Assim diz o Senhor Nossa vergonha Se não valide Se não valide Com tua vida A morte Eu tenho que ser A morte Amém. 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 Amém.